que a luz se faça que o amor seja presença permanente em todos os corações que esse nosso espaço sagrado possa expandir vibrar na alegria não só na nossa alegria pessoal mas na alegria de todos os seres vamos aprender a desejar o outro tenha e o outro consiga tudo aquilo que ele almeja e vamos sorrir pela alegria do nosso companheiro dos nossos filhos dos nossos amados é assim que a gente caminha a luz todos juntos esqueça a individualidade é com a paz no coração que nós conseguimos a felicidade de qualquer lugar de qualquer espaço de qualquer dimensão a gente aprende a viver neste grandioso manancial flúmido das energias que se entiram que se movimentam no espaço e a gente como espírito livre simplesmente se movimenta se deixa fluir trazendo a flexibilidade para todos os momentos deixando de lado a rigidez aquela rigidez instituída viciante amados seres vocês estão aqui recebendo os influxos da luz um manancial enorme de códigos de luz sendo ativados trazidos para cada um amorosamente diretamente para o seu coração acalmando as alturas da vida comecem a atuar nas suas vidas a partir deste momento de paz nós trazemos para vocês a relatação da frequência para que mais fácil e rapidamente possam se conectar com vocês mesmos vivendo a experiência sagrada ai amigos queridos quantas coisas já passamos juntos quantas experiências em tantos lugares e dimensões distantes que o véu dessa dimensão apagou apenas para que pudessem viver aqui essa nova experiência que agora está na hora de soldar que se tornou uma velha experiência devido a tantas repetições que foram colocadas que foram trazidas amados soltem-se libertem-se vocês estão prontos para fazerem a nova trajetória da vida queridos irmãos irmãs o seu coração está pronto para viver a nova realidade sigam com confiança não esperem pelo amanhã vivam o agora vivam na presença na sua presença no seu amor na sua confiança porque você pode você é criador você é mãozinha geradora mãozinha criativa ininterrúbida que não pare só que o que você não sabia era que você podia criar com consciência mas agora você sabe não porque estamos trazendo para você essa informação mas mas porque a sua consciência se desperta e ela lhe diz ela lhe diz que você pode criar e então você cria ela lhe diz a partir do espaço interno da sabedoria que você é um ser de paz ela lhe diz a partir dos seus espaços internos que você tem uma nova vida aqui e agora eu sou mãe maria junto com a mestra nada a mestra bórdia e outras tantas consciências iluminadas mas esta é uma reunião das mães as mães que vieram aqui colocar a cada um de vocês no colo acalentá-los e aconselhá-los com relação aos seus próprios estados pacíficos do pau e assim é e assim é e assim é e assim é é o o o